Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Hoje damos um pulinho aqui na cidade de Lido de Classe e vamos mostrar um pouquinho a feira, meu povo. Eu não sei quem vocês veem, mas eu amo feira. E cheguei aqui, tem uma feirinha e vou lá mostrar tudo pra vocês. Então vem com a gente! Tchau! Parece que é 10 euro um bichinho desse, é muito caro. As pulseirinhas. Estão bem bonitinhas. Bem gostei. Olhem os livros. Livro da história, amor. Olha aqui, com as bocinhas legais. Nossa, olha que linda essa aqui. Muito lindinha. É muito bela que está. Tchau! Olha que bela. Amor, relaxa ela ali. Não se toca. E também, olha que linda. Coisinhas bem legais. As roupinhas lindas. Gente, parece que tem coisa muito bonita aqui. Vestidinho, bem bonitinho. É bem... Dá pra ver que é umas roupinhas bem boas. Qualidade boa. Olha, gente. Que legal. Não tem preço assim pra mostrar. Olha só. Agora vem os tambores. Os tambores. Essas estátuas, geralmente, quem vende, são africanos, gente. Eles que têm essas barraquinhas, né? Com essas estátuas aí. Que é um trabalho, né? Super bem feito, né? Tchau. Olha, esse aqui tem escolares. Bem bonito. Também. Aqui tem umas bolsinhas bem legais também. Olha essa bolsinha com as peninhas, gente. Que legal. Uma bâmbula. Uma bâmbula. Que é grande. É as bonecas de louça, né? Que fala de porcelana, na verdade. Vem, amores. Vem, Eva Ellen. E aqui tem mais roupa também, né? Não dá pra ver, assim, o preço. Mas... Quanto custa. Nossa! Se for o preço, foi esse aqui mesmo. Que tá 49 euros. Misericórdia. Eu creio que não seja, gente. Eu acho que eu tô vendo errado. Mas apesar de ser uma blusa da Zara, né? Não. Essa aqui é Zara. Essa primeira. Essa preta aqui. E essa... Não sei se é Zara também. Mas... Pode ser. Essa não. Mas tá cara. Não sei que marca é. Que tá... Cara desse jeito. Mas... Bem legal, né? Tem umas coisas, assim, de frio. Olha. Bem legal. Olha aqui. De frio. Super legal. Meio de couro, né? Aqui no meio. Bonito mesmo. Eu acho que seja até masculino. Deixa eu ver se tem um preço. Aqui. Deve ser super caro. Porque... Não tem nem o preço, não. Dessa camisa. Dessa aqui. Mas é muito lindo. Aqui. Com as roupinhas masculinas. De tudo um pouco, né? Jaqueta. Olha aqui. Com... De frio. Essa aqui é pro frio. Que é bem forrada por dentro. É. Muita coisa legal. Eu acho que eles estão arrumando agora. Deve ter acabado de chegar. Tá? Com certeza tem gente chegando agora. Aqui tem umas bolsinhas. Umas coisinhas... Né? Pra... Os livrinhos. Eu acho que são... Pelo menos esse livro aqui tá com cara de que é... Usado. Um euro. Um euro. Um... As bolsinhas de um euro. Eu não sei nem se tem uma onete. É. Deixa eu ver se eu acho umas bolsinhas bem bonitinhas aqui pra elas. E se eu tiver um euro... Eu até compro porque... Porque, olha, elas são doidas com bolsa, sabe? Eu vou procurar aqui um euro, dois euros, na verdade, para comprar uma bolsinha. Para cada uma delas. Que é bem bonitinha. É belina ou belina? Eu comprei bolsinha para as meninas. Mostra aí, amor. Uma bolsinha de cachorro. Essa elas ganharam, gente. Olha a sacolinha. Para brincar, né, Anneli? Comprei uma também para ela. Uma não, na verdade, ela escolheu duas, né? E aqui, vou mostrar aqui para vocês. Olha só que legal, gente, esse joquinho. Olha que legal aqui. Não pode encostar, amor, viu? Que corta a mão. É, olha que lindinha. É, gostou. Oizinho gostou. Vem, Eva. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que legal, amor. Ali, olha o fogo aceso. Olha a casinha de brinquedo, que coisa linda. Parece de verdade, gente. Olha o fogo aceso. Nossa, que lindinho. Olha só. Olha ali, olha o fogo aceso. Que lindo. Quanto, o fogo aceso. Tem faca na gaveta, coisa mais lindinha. E o tavo você tira quando levava nos parentes e os amantes. Ajunge um posto a tavo. Olha ali, olha. Tchau. Bravíssimo. Bravíssimo. Muito belo. Olha o armário. Olha a roupa dentro do armário. Olha só, lindo. E é móvel de madeira, com madeira super boa, não é? Dá para perceber. Que é uma madeira... Olha o becidinho. É um armário. Olha que lindo. É uma cômoda. Quando não se abre, porque o sumo deve saber que ele tinha um banho. E então, para abrir, tiraram o seu cappuccinho. Olha só. Apriam o portão, olha. Olha só. Se sentivão ali, comodos. Por isso se chama la comoda. Por isso não é uma cômoda. Que belo. Olha. É comodo. Olha só. É lá aqui? Aqui são os espelhos de diversas zonas. Olha os espelhos. Nossa, tudo parece muito real. Tipo, idêntico ao original. Olha, muito bom. Olha que lindo. Nossa, tudo muito, muito. Olha que lindo. Lindo demais. Olha, gente. Ali o cabide, né? De colocar o takapani. De colocar o... Belíssimo. Muito bonito. E simpático o senhor aqui também. Algúri. Belíssimo. Ainda bateu no palco. Bom, gente. Esse foi o nosso vídeo aí. Mostrando um pouco da feira aqui de livro de classe. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Deixe seu gostei. Se inscreva no nosso canal também, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Dá tchau para o povo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Comprou um livro. É bom. É, um euro cada coisa, gente. Comprou um livrinho e uma bolsinha para elas. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí